Educadora ZYK 531, ondas médias 1020 kHz ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook Em todas as plataformas, sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência A Voz do Povo, com Ivan Schutzer Educadora No ar, a prestação de serviços mais importante do rádio A Voz do Povo Apresentação, Ivan Schutzer A Voz do Povo é a voz de Deus Chegou a hora da verdade Muito obrigado, amigos meus Tudo de bom, felicidade São dez horas e mais vinte e um minutinhos Dez e vinte e um Falo bom dia pra você, meu amigo, minha amiga Que estão ligados aí no A Voz do Povo O autêntico, legítimo, mais antigo programa do rádio Limeirense Quiçá do Brasil, que está começando aqui pela sua educadora Estamos de volta ao microfone da educadora na manhã desta terça-feira Depois é que passamos ao lado do repórter João Vítor Fedato Do sonoplasta Tiago Carvalho Que permanecem, ambos permanecem aqui para a voz do povo Agora estivemos pela manhã no Educadora de Manhã Trazendo as primeiras informações do dia pra você E agora de volta com a voz do povo Hoje, vinte de fevereiro Hoje é dia mundial da justiça social E nós temos muita injustiça social Este é um país injusto socialmente Mas de cabo a rabo As injustiças sociais estão aí As escâncaras na fuça da gente todo dia E hoje também é o dia da resistência não violenta E o que é que fazemos aqui, neste microfone, todos os dias Se não uma resistência não violenta Não fazemos outra coisa Então hoje é o dia da resistência não violenta E a gente precisa celebrar essa data Porque é o que fazemos aqui Aqui a gente resiste contra as mazelas deste país Contra as injustiças deste país Contra os opressores deste país Contra os incompetentes deste país Contra aqueles que tentam enfiar goela abaixo do povo Aquilo que o povo não aceita e não aceitará jamais O que nós fazemos aqui, então, é exatamente isto Procurar resistir, de maneira não violenta, evidentemente Resistir aos poderosos Aos ataques dos poderosos Aos desmandos dos poderosos Que resultam nas mazelas do nosso país É isso que estamos fazendo aqui Uma resistência não violenta Todos os dias Neste microfone Viu? Dia da resistência não violenta hoje Daqui a pouco, por falar em Fedato Daqui a pouco, o repórter João Vítor Fedato Vem participando aqui do nosso A Voz do Povo Desta terça-feira Porque ele vem trazendo informações Já está aí, você está vendo na tela Quem está ligado Quem está conectado, né? Com a educadora pela internet Você tem, pelo menos, duas maneiras De você usufruir do conteúdo da educadora Como é que você usufrui do conteúdo da educadora? Daquela maneira tradicional do rádio A maneira que nós conhecemos de longa data De há muitos anos De se utilizar do conteúdo do rádio Como? Ligando um rádio na energia elétrica Um aparelho de rádio na energia elétrica Ligando o aparelho de rádio do seu carro Ligando o aparelho de rádio da boléia do seu caminhão Ligando aquele aparelhinho de rádio Aquele aparelhinho de rádio é a pilha Portátil, que a gente leva para lá e para cá Essa é uma das maneiras A maneira tradicional de você usufruir do conteúdo Fornecido pela rádio educadora E a outra maneira é conectando-se pela internet Você pode acessar pelo site da educadora Pela página da educadora no Facebook Pela página, pelo YouTube da educadora Pelo WhatsApp, no seu celular Baixando o aplicativo da educadora no seu celular É assim que você pode usufruir do conteúdo gratuito Da educadora Pelo rádio tradicional Pelo formato tradicional E pelos novos formatos que a internet proporciona Muito bem Por isso que você está vendo aí Quem está conectado na internet Está vendo a foto Deste jovem sorridente Este jovem sorridente é João Vitor Fedato Eu estava dizendo que a gente estava aguardando a participação dele aqui no A Voz do Povo Porque ele já vem trazendo informações logo na abertura do programa Sobre alguma coisa Eu não sei exatamente o que está acontecendo O Fedato vai contar para nós Lá naquele radar Da Luiz Pântano Que desde o ano passado Que está dando o que falar aqui na cidade Aquele radar da Luiz Pântano O Fedato vem trazendo informações de lá Sei lá o que está acontecendo aí no radar Fedato, bom dia Bom dia, Ivan Bom dia a você A todos os ouvintes do A Voz do Povo Tudo bem, Ivan? Rapaz, aqui nos estúdios Da educadora Nos altos do Jardim Planalto Está tudo maravilhoso De onde a gente divisa os horizontes da cidade de Limeira Está tudo maravilhosamente bem, Fedato Muito obrigado por perguntar E desejo que aí onde você está Debaixo Cuidado com o radar aí Debaixo do radar Esteja tudo bem também Ô, Paulo, está atorando aí, Fedato Não, por enquanto Está tudo bem, Ivan Esperamos que continue desta forma também Há muita movimentação aqui Muitas pessoas que tomaram multa aqui Na Luiz Pântano Principalmente no mês de dezembro Estão aqui aguardando o início De uma averiguação Que vai acontecer aqui Por parte da Prefeitura Juntamente com a empresa Que detém o consórcio dos radares Aqui na cidade de Limeira Estava marcado para as 10 horas, né Ivan? As 10 horas estava marcado Mas são 10h27 quase Ainda não iniciou Mas o trecho aqui do radar Na rua Luiz Pântano Em frente à igreja Já está interditado A cerca de 10, 15 minutos Portanto, quem estiver nos ouvindo aí Precisa passar por aqui Desvida a Luiz Pântano Porque ela está parcialmente interditada Estamos aguardando o início aqui, Ivan Então, alguns representantes da Prefeitura Da Prefeitura Está por aqui O diretor de trânsito O João Somesso Somera Desculpa, João Somera Ele que está aqui representando A Prefeitura O secretário Rodrigo Oliveira Que é o secretário de mobilidade urbana Não está por aqui E provavelmente não venha também Até o momento não chegou Então, o João Somera É quem está aqui À frente, né? Pela Prefeitura Mobilizando aqui A situação Tem os agentes de trânsito Que estão por aqui A empresa Centran Que é a empresa que faz aqui A operação dos radares em Limeira Também está por aqui Com alguns representantes E diversos vereadores Também estão aqui Enfim, Ivan A movimentação é bastante grande Pelo jeito Vai começar aqui, Ivan E eles vão fazer um teste Para mostrar Quem que vai fazer o teste, Fedato? É, a empresa Centran Ah, é a empresa Isso, a empresa vai fazer Eles já estão posicionados aqui E eles vão passar com o veículo Para fazer aqui Uma verificação então do radar Bom, a princípio, Ivan Eles vão usar o carro da própria empresa Mas eu já tive informação aqui De que um outro veículo também Que não tem nada a ver Nem com a Prefeitura E com a empresa Vai passar também pelo radar Para poder fazer a aferição E isso vai acontecer A partir de agora Daqui a pouquinho Ah, o carro já está saindo Já está sendo ligado A gente vai tentar mostrar Também esta ação E a expectativa aqui é muito grande Viva, o pessoal está posicionado por aqui E a expectativa é bastante grande Para que... Para ver o resultado, né? Desta ação que vai acontecer aqui Na manhã de hoje Então já está começando aqui A se posicionar O veículo aqui da empresa Nós vamos ver se a gente consegue Passar aqui ao vivo também Estão me posicionando aqui Melhor, viu Ivan? Para a gente poder captar Também as imagens aqui Ao vivo Da rua Luiz Pântano Onde acontece nesse exato momento Essa averiguação, né Ivan? Até porque a aferição Como a gente sabe É só um inmetro que pode fazer É uma... É uma aferição É, na verdade Uma verificação Uma averiguação É um teste É um teste É um teste Exatamente Essa é a palavra mais... Mais sugestível para esse momento Um teste... Um teste que funciona como? Ô Fedato Eu... Sim Imagino que seja assim O carro vai passar aí Um determinado veículo Vai passar aí Com o velocímetro Marcando 40 por hora Ou 45, vai? 45 por hora Ou 50 por hora O radar Tem que tirar uma foto E registrar a passagem desse carro A 45 ou 50 Isso É... É esse o teste É um teste simples É bem simples, exatamente Eles vão passar com o veículo E assim que o veículo passar por aqui Já vai gerar uma imagem Que a gente vai tentar mostrar também Da... Da multa, né? Vamos dizer assim, né Ivan? Se veio ou não Se passou acima ou não Olha lá O carro já está subindo Nesse exato momento ele está passando A gente não tem a informação De qual é a velocidade Que ele vai passar Vamos ver aqui agora Se a gente consegue Captar aqui a imagem Qual foi a velocidade passada? Você sabe, amigo? Não, agora não mediu Ah, não mediu? Não mediu? Então essa primeira... Essa primeira tentativa Não mediu, viu Ivan? Então foi uma tentativa aí Que não deu certo Não valeu Não contou ponto Não Essa aí por enquanto está tranquila, viu Ivan? Sei Eu acho, né? Foi o que eles falaram aqui Que está sossegado também É o qualifying Nós vamos fazer um qualifying Está aquecendo o pneu, Ivan Está aquecendo o pneu, viu? Está aquecendo o pneu Da viatura aqui da empresa A gente vai seguir Acompanhando por aqui E aqui, Ivan, ó Aqui, só para você entender E quem nos vê também Aqui está o computador Onde vai ser registrado aqui A velocidade que Vai passar ali O veículo da empresa Sentran Que está fazendo A averiguação aqui O teste No radar da Luiz Pantra Então, a partir do momento Que o carro passar lá E estiver valendo Aqui nesse computador Vai estar mostrando A imagem da foto A foto da multa aí Se passou acima da velocidade Ou não Agora mais um carro Fazendo aqui A passagem Mas esse aqui Não está participando Da ação Então daqui a pouquinho Está fora do qualifying É Esse aqui já está desclassificado Está desclassificado Está desclassificado O Fedato Sim Eu não quero Quer dizer Eu não queria Jogar Lenha na fogueira Ou gasolina na fogueira Mas já jogando Gasolina na fogueira Jogar lenha na fogueira Me desculpe Mas Caramba Eles vão fazer um teste hoje Hoje é dia 20 De fevereiro de 2018 Certo? Vão fazer um teste hoje Né? Acontece Que os problemas Neste radar aí Ocorreram No mês de dezembro É isso? Eles foram fazer um teste Agora no mês de janeiro Lá E deu tudo certinho Segundo eles disseram Não Estava tudo certo Fizemos um teste Lá está tudo funcionando direitinho Hoje eles vão fazer um teste aí E certamente Vai estar tudo funcionando direitinho Eles vão dizer Está vendo? O radar está feridinho Está bonitinho Está tudo funcionando direitinho Mas os problemas Aconteceram em dezembro Foi em dezembro Que aconteceu aquela enxurrada De multas Foi em dezembro Que esse povo todo Tomou essas multas aí Então Eu não sei até que ponto Este teste de hoje Teste de hoje Vai Deixar satisfeitos As pessoas que tomaram multas Em dezembro Olha Ivan O primeiro teste Eles passaram a 40 km por hora E deu Aqui No computador Deu 40 km também E agora Eles passaram A 46 km É isso? Vamos mostrar aqui Pedindo licença aos colegas também Que nós estamos ao vivo Aqui mostra Que passou a 46 km por hora O velocímetro do carro Está ajustadinho Com esse Com esse radar aí É por enquanto Está dando tudo certo Aqui né Ivan Por enquanto Está dando tudo certo Aqui Na operação Aqui nos testes Que eles estão fazendo Mas como você falou Ivan Foram feitos mesmo aqui Pelo menos É o que nós temos de informação Alguns outros testes Durante o mês de janeiro Que os moradores aqui do bairro Ivan Falaram pra gente Contaram pra gente Passaram essa informação E que esses testes Foram realizados também Já outras vezes Depois que nós Começamos a acompanhar aqui As reclamações Olha de novo O carro vai passar Mais uma vez Seria bom que eles avisassem A gente Qual é a velocidade Que o carro vai passar Mas pelo menos agora Eles vão passar Não Não vão passar Não vão passar Estão conversando aqui Com os agentes de trânsito E Provavelmente né Ivan Seria interessante Passar aqui 42 a 10 42 a 10 42 a 10 42 a 10 45 a 5 Agora vamos fazer Depois que a mão Vai apresentar 42 a 10 42 a 10 41 a 10 44 a 11 Espera aí E a outra é qual A outra é 45 45 a 10 45 a 10 Será que você vê Cadê o sinal do FEDATO? Primeira situação aqui, o radar acabou aferindo a menor, o carro passou a 42,70 e o radar acabou pegando aí a 40 por hora, então 2,7 de diferença aí a menor, viu Ivan? Isso causou um certo burburinho aqui pro pessoal. Eu escutei risos aí. É, tem risos, tem pessoal já pedindo pra ir embora porque não vai adiantar nada, então é a situação de momento aqui que está acontecendo. É o que eu estou falando, fazer o teste hoje não vai deixar ninguém satisfeito, ninguém vai ficar contente com o teste hoje, ninguém vai ficar contente com aquele teste que foi feito no dia 26 de fevereiro, um dia depois que o secretário falou aqui, ou um dia antes, não sei, né? Que o secretário falou aqui, foi um dia antes ou foi um dia depois, fizeram um teste lá em janeiro e agora no mês de fevereiro, dia 20 de fevereiro, ninguém vai ficar satisfeito, quem tomou multa em dezembro. O que é as multas? O problema aconteceu em dezembro. Aquele, aquela carga enorme de multas, aquele volume de multas que gente tomou lá, teve gente que tomou seis, teve gente que tomou sete, teve gente que tomou duas. A doutora Priscila, a doutora Priscila, nossa colega de sextas-feiras aqui, participante aqui do nosso A Voz do Povo, doutora Priscila, tomou duas multas lá, uma na subida e outra na descida. Isso foi em dezembro, meu Deus do céu, novembro, dezembro, não sei, que esse povo tomou essa tonelada de multas. Agora, fazer o teste agora não adianta, não é? Eu, pelo menos, penso assim. Grande coisa fazer o teste agora, agora está funcionando direitinho, está aí em dezembro, estava? Eis a questão, that's the question. Quem é que pode explicar isso? Ninguém vai explicar isso aí, o radar não vai explicar isso, o teste não vai explicar isso. E assim ficamos. Oi, Ivan. Enquanto continuo aqui alguns testes, agora eles passaram a 66 e a 67 aqui no radar. Tem uma outra situação, que um rapaz me procurou aqui antes de começar tudo aqui, eu tenho acabado de chegar, ele me procurou por aqui, a gente vai conversar com ele daqui a pouco. Ele disse que tomou uma multa, Ivan, no radar da rua da imprensa, ali no CECAP, um outro radar, a 60 e alguma coisa. E a moto dele, Ivan, não passa de 50 km por hora. Por quê? Porque a moto dele é uma cilindrada bem baixa e ele mostrou para mim, inclusive, o painel da moto e a marcação maior da moto, da velocidade, é 50 km por hora. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, assim que estiver disponível aqui, e aí a gente já questiona também essa questão. Agora, mais uma vez, Ivan, no teste dos 67 km por hora, o radar marcou 67 e o carro passou a 63. Aí já é uma diferença, né? E também o radar marcou 66 e o carro teria passado a 60 km por hora. Então, passou, o radar marcou acima da velocidade e o carro passou abaixo da velocidade que o radar marcou, viu, Ivan? Então, não está muito bem aferido isso aí não, viu, Ivan? E se eu tivesse tomado multa aí, como esse povo tomou aí de monte, cara? Eu não ia ficar satisfeito com o teste hoje, não. Se eu tomei multa em dezembro, todo mundo tomou multa em dezembro, vai fazer teste hoje? Hoje eu não ficaria contente, não. O Fernando Neves quer ir dar a bandeirada aí. Está precisando de alguém aí para dar a bandeirada aí? Bandeirada? Ou não precisa? Você sabe que está uma gritaria aqui, tem um agente de trânsito gritando com o pessoal sair da frente. Agora passou uns 80 ou 100, viu, Ivan? Passou o Rubinho Barrichello agora, hein, pô? É, o Rubinho Barrichello chegou depois, Ivan. Rapaz do céu. Ô, Ivan, eu tô com o Lucas. Deu menos de 40, Rubinho? É, quase isso, Ivan. Ô, Ivan, eu tô com o Lucas. Rubinho deu 39. É. Você lembra que nós conversamos com uma instrutora de motoscola aqui, né, Ivan? O Lucas, que também tomou duas multas enquanto dava aula para um aluno? Foi. E o Lucas, ele é proprietário da autoescola. De novo, ó, e vem lá. Agora é o Felipe Massa. É o Felipe Massa agora? É. Então vem quem é esse aí? É, já só tá aposentado também, né, Ivan? Só tem aposentado também nessa corrida aqui. Só. E o Lucas, ele é proprietário da autoescola. É. E ele tomou uma multa na rua Flávio Rodrigues da Silveira, é aquela da CECAP, né? É o radar ali da CECAP. É aquele radar lá de baixo. Isso, lá de baixo, perto do posto ali, né? É. Frente ao posto. Onde esse rapaz da moto aí, a moto que não passa de 50, tomou multa a 60, né? Isso. E eu vou colocar até a imagem aqui para o Tiago nos ajudar, para a gente mostrar a multa. E ele tomou a 64 km por hora, 64 km por hora, a multa dele, que foi no dia 12 do 1. 12 do 1, ele tomou essa multa. E aí ele vai mostrar agora, Ivan, o velocímetro da moto dele. Que cilindrada é que é a sua moto, Lucas? Bom dia. Bom dia. É 50 cilindradas. Ela não passa de 50 km por hora? Não passa. Não tem cabimento. Não tem como passar de 50 km por hora. Nem na descida? Nem na descida. Nem na descida. Nem pegando embalo, não chega. Se chegar perto de 50, ela já treme inteirinha. Quer dizer, é perigoso até perder o controle. Tá bem de moto, amigo? Olha, Ivan, e agora nós estamos mostrando o velocímetro da moto dele, que ele tirou foto. E realmente a marcação é 50 km por hora, né? Tem ali uma parte inferior ali que mostra também um pouquinho mais, mas não a quilometragem, né? Mas, segundo o que ele tá falando aqui pra gente, não passa de 50 km por hora. 50 km por hora é com a turbina ligada. É. Com a turbina ligada e tudo é. Pra dar 50. É, na verdade... É uma moto pra trabalho ou não? Isso, é uma moto pra trabalho. É uma moto 50 cilindradas que agora é obrigatório ter nas autoescolas. Você usa essa moto na autoescola? A gente usa na autoescola. Na verdade, não tira a habilitação com ela. A gente foi obrigado só ter pra poder manter a autoescola. Ah, entendi. Não são usadas pra aulas. Não, não. Não são usadas pra aula, mas tem que ter no quadro. Entendi. E aí você tomou, então, mostra pra gente de novo a multa. No dia 12 de janeiro de 2018, você tomou a multa a 64 km por hora. Portanto, 14 km a mais aí do limite. Nossa! Nossa, tava voando a moto do rapaz. E não tem como, nem se estivesse sendo puxado pra alguém. Tava voando. E você foi essa única? Teve mais alguma que apareceu? Teve a da instrutora, né? Aqui na Luiz Pântano, né? Que foi aqui na Luiz Pântano. A instrutora tava dando aula. Ela faz o par em frente à igreja aqui. E com o aluno, ela começou a descer a rua. E o aluno não passa mais de 40 km por hora. Não tem como. Não tem cabimento chegar 40 km por hora depois do parado, né? O carro feito pare corretamente e descendo. E você já foi atrás, ver na prefeitura, alguma coisa? Entrar com algum processo, alguma coisa assim? Recorrer da multa? Então, ela entrou com recurso já da multa da autoescola, né? E essa das 50 cilindradas aqui, eu tô com recurso já pronto. Eu já vou tomando providência já. E o que você tá achando de toda essa movimentação aqui? Você acha que adianta alguma coisa? Esse teste hoje é uma furada? O que você tá achando, Luiz? Ah, eu tô achando um pouco estranho. Porque ontem, antes de ontem, já tinha o pessoal já mexendo nesse radar aqui, né? Então, eu tô achando um pouco estranho. Isso daí tá batendo ainda as velocidades agora, né? E depois deles ter mexido, né? O certo deveria ter deixado quieto e feito sem ter mexido, né? É, e a informação que nós temos, inclusive de outros colegas aqui, comerciantes de vocês, é que estão mexendo há mais tempo, né? Desde que começou essas reclamações, a cobertura também por parte da imprensa, né? A nossa reportagem sempre por aqui. Depois disso, teve várias vezes que mexeram por aqui. Teve, teve várias vezes que elas estão mexendo nesse radar aqui. E cada vez aparecendo mais multa e multa, né? Tá descontrolado já. Tá certo. Obrigado, Lucas. Então, ele conseguiu, viu, Viva, a propesa aí de uma moto 50 cilindradas passar a 64 quilômetros no radar ali do CECAP, né? Lá embaixo, perto do Neuviário, na frente do posto de combustível ali. Mas já tá com o recurso prontinho aqui também pra tentar rever essa multa aí, viu, Viva? Pois é. E essa daí foi em janeiro. 12 de janeiro. Antes de começar o buchicho, antes de começar o barulho, antes de eles começarem a mexer lá no radar, que o secretário falou que não punha a mão, que a prefeitura não mexia. E aí começaram a mexer. Começou a aparecer gente trepando em radar aí, né? A escada pendurada em radar aos montes por aí, depois que deu esse buchicho. A gente recebeu um monte de foto aqui, de ouvinte nosso, mostrando gente trepada no radar. Acho que era funcionário da empresa, sei lá. Foi depois, essa multa foi antes de começar o barulho e antes de começarem a mexer nos radares. Por isso que eu tô falando. Vai fazer o teste hoje? Ah, hoje tá funcionando bonitinho. Beleza. Em dezembro tava como? Em janeiro tava como? Que ninguém viu. Né? Aí que tá. Aí que tá, meu irmão. É, pois é, Ivan. Então, é exatamente isso. Depois que começou, né, o burburi todo, aquela entrevista que nós fizemos também com o secretário, que não podia mexer, ninguém mexia, era só o Inmetro. Enfim, nós recebemos várias e várias imagens também, reclamações de ouvintes nossos, inclusive o pessoal que mora aqui, né, que está em contato sempre com a gente, por conta das multas aqui da Luiz Pântano, passando essa informação de que já foi feita alguns testes, né, averiguações também. Inclusive, Ivan, um, como está acontecendo hoje aqui, logo depois da entrevista que nós fizemos com o secretário, né, essa mobilização de fechar a rua, de interditar a rua, ela também já foi feita em um determinado momento, sem a presença, logicamente, da imprensa e dessa aglomeração de pessoas que há aqui, que tomaram a multa aqui em dezembro e janeiro. Pois é. É, não sei o que adianta aí tudo isso aí, mas enfim, estão fazendo isso aí, o pessoal está acompanhando aí, né, 10h47, 10h47min. Olha, se você precisa comprar colchões, não compre colchões, mas não compre mesmo, sem antes consultar os preços da loja de fábrica, da Dumont Colchões, que fica na rua Pascoal Marmo, 1480, no Nova Itália, na rua Tatuária do Enxuto. Sabe por que eu falo isso? Porque é o seguinte, olha, na Dumont Colchões, na loja de fábrica da Dumont Colchões, você vai encontrar colchões para camas de casal, para camas de solteiro, para camas box, com preço de fábrica. É, é isso mesmo, quem avisa, amigo é, viu? E lá na loja de fábrica da Dumont Colchões, não tem só colchões, não, tem todos os acessórios para o seu quarto de dormir. É lá que você vai encontrar poltronas com desconto, uma poltrona para você colocar no seu quarto de dormir, fica chique, fica elegante e é mais confortável, porque afinal de contas, você vai trocar o calçado, né? Vai colocar o sapato, senta ali na poltrona, recebe uma visita no quarto, uma hora, tem a poltrona, olha, tem lençóis, viu, com desconto, e parcelados em até seis vezes sem juros, puffs, almofadas, enxovais com preços imperdíveis. Quem avisa, amigo, é, hein? É, loja de fábrica da Dumont Colchões, fica na rotatória do Enxuto, bem em frente ao Enxuto, viu? Vá lá falar com a Isabela, ela conhece tudo de colchões, é ela quem vai te ajudar a escolher o melhor colchão, para que você volte a ter noites de sono tranquilas, para que você volte a ter noites de sono reparadoras. Ligue no 34429659, Dumont Colchões, 34429659, loja de fábrica da Dumont Colchões, bem na rotatória do Enxuto. A prestação de serviços mais importante do rádio, a voz do povo, Ivan Schutzer. Muito bem, 10 horas e 49 minutinhos, 10 e 49, o João Vitor Fedato continua lá acompanhando o teste, já encerraram o teste? Tem mais algum piloto para passar por aí? Fedato, como é que está o negócio do teste aí? Então, Ivan, pelo que eu estou acompanhando aqui, agora tem um pessoal aqui fazendo alguns questionamentos, até também, Ivan, a respeito desta situação, de quem pode mexer no radar, quem não pode, quem tem autorização para mexer ou não, e aí o pessoal está explicando aqui para os moradores, e também para quem tomou multa, que a manutenção do radar, não propriamente a aferição, é feita aqui pela empresa que tem o consórcio, em Limeira, dos radares, que é a Centran, e o Inmetro faz a aferição, que mexe no aparelho para poder fazer a aferição, é realmente o Inmetro. E aí eles estão questionando, a entrevista que o secretário concedeu para a educadora, falando que ninguém teria autorização para mexer, não fosse o Inmetro, né, Ivan? Então, eles estão tentando explicar aqui para os moradores, que essa mexida, vamos dizer assim, é uma manutenção que eles fazem para poder limpar, por exemplo, o visor da câmera, enfim, para dar uma manutenção geral, sem mexer na aferição, é isso que eles estão passando aqui para o pessoal. E agora, parece que vai ser feito ainda, Ivan, testes com outro veículo, um carro aqui de um morador, até porque todos os testes agora foram feitos com o carro da concessionária, né, da Centran, e agora seriam feitos aqui testes com outros veículos. Por enquanto, a situação é essa, deu uma calmada aqui nos testes, Ivan, a pista de testes aqui já está vazia, está o paddock fechado também, então a gente está aguardando para ver se vai acontecer mais alguma coisa por aqui também. Está certo. Daqui a pouco, o Fedato volta com mais informações. Então, lá dessa, eu repito, lá desse teste que estão fazendo lá com o radar, da Luiz Pântano, que tanta reclamação causou, vem causando, né, desde dezembro. Repito, não sei até que ponto o povo vai ficar satisfeito com isso, não sei até que ponto esse teste de hoje tem algum valor para aquelas pessoas, porque os fatos, as multas aconteceram no mês de dezembro, principalmente, em janeiro também teve gente que tomou multa lá, mas em dezembro principalmente. E depois disso, teve gente que foi lá, nós vimos fotos, nós vimos vídeos das pessoas que tomaram multas e que passaram por lá, nós vimos gente lá em cima no poste, com o notebook, fazendo lá alguma coisa, alguma apuração, mexendo em alguma coisa lá do radar, coisa que o secretário disse que ninguém põe a mão, só o Inmetro. Agora, não, não é agora, não é mais só o Inmetro, agora a empresa também, também a empresa dá manutenção lá no radar. Você ficaria satisfeito com essa situação, com essa explicação aí? Eu não ficaria satisfeito com essa explicação, eu não ficaria, mas enfim, né, cada um, cada um, vamos ver o que vai dar dessa encrenca aí, daqui a pouco o Fedato vem com mais informações lá da Luiz Pantano. Olha, o seu carro, para falar em radar, né, seu carro é seu patrimônio, viu? É, você precisa cuidar bem do seu patrimônio, né? Claro, você sabe disso, que precisa cuidar bem do seu patrimônio, você precisa cuidar bem do seu carro. Como é que você cuida bem do seu carro? Você cuida bem do seu carro, levando o seu carro para a Jag Center, oficina mecânica, leve o seu carro lá, para passar pelo checklist da Jag Center, e assim você vai garantir a sua segurança, você vai garantir a segurança da sua família. A Jag Center testa e revisa mais de 50 itens de seu carro. A Jag Center faz manutenção em transmissões mecânicas ou automatizadas, em injeção eletrônica, airbag, freios, embreagem. A Jag Center troca óleo e filtro do seu carro de acordo com as especificações técnicas de cada montadora e faz limpeza de ar-condicionado. A Jag Center conta com equipamentos de última geração e trabalha com o sistema informatizado de controle histórico das manutenções de seu veículo. Quer dizer, cada vez que o seu carro passar lá pela Jag Center, vai ficar tudo registradinho, tudo que fizer nele, tudo que tiver que ser feito, vai ficar registradinho lá no computador, viu? A Jag Center está equipada para atender a todas as marcas e tipos de veículos. Faça uma revisão do seu carro e rode tranquilo, com o padrão de segurança, com o padrão de qualidade, com a garantia da Jag Center, na Rua Felice, na Rua Vicente de Felice, 475. E ali no Jardim Ouro Verde, viu? No Jardim Ouro Verde, Rua Vicente de Felice, 475. Vicente de Felice, 475, no Ouro Verde. É de Jag Center. Muito mais que em Rádio Educadora Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2viaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Fevereiro dos Preços Baixos Havan. Os melhores preços estão aqui. E nesta semana, o setor de cama, mês e banho preparou ofertas que vão deixar suas noites de sono ainda melhores. Confira! Edredão Casal Havan apenas R$ 39,99. Só quem produz vende tão barato! Jogo de cama com em três peças e 100% algodão somente R$ 39,99. Aproveite a promoção Pula Pula! Clientes do cartão Havan primeiro pagamento só para abril. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, tudo num só lugar. Educadora! Promoção, fique em dia com a sorte. Você que é cliente Bom Pastor, concorre toda semana a R$ 1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano, eu garanto, eu assino embaixo. Promoção, fique em dia com a sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafra e capitalização. SUSEP número 15414-0017221-2294. Regulamento completo no site www.brucovopastor.com.br Hoje não é um dia qualquer. É dia da Casas Bahia zerar o estoque. Seja rápido, venha para a loja ou acesse o site e aproveite os descontos mais absurdos que o Brasil já viu. São lotes especiais e limitados de produtos muito mais baratos. Tem conjunto de mesa Alga Plus com quatro cadeiras e R$ 300,00 de desconto. Você leva por apenas R$ 699,00 à vista ou em até R$ 14,00. Sem juros no cartão Casas Bahia. Esse preço vai zerar o estoque. Não perca tempo. É hoje. Zera estoque Casas Bahia Muito mais que rádio educadora Atenção! Já estão abertas as inscrições para o curso de SIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Saúde Ocupacional Unimed curso de 13 a 16 de março com inscrições até 1º de março. Atende a NR5 e todo o material didático é incluso. Inscreva-se 3404-8440 3404-8440 Corra! As vagas são limitadas. Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano. Muito mais que rádio Educadora Educadora A voz do povo Ivan Schutzer São 10 horas e mais 58 minutinhos Vamos parar de andar de carro Vamos andar de ônibus Vamos andar de ônibus agora A gente já viu o carro fazendo teste carro passando cantando pneu passando a 40 45 ou mais quilômetros para tentar chegar a uma conclusão com o amigo do radar Tem algum buchicho? Alguém está pegando alguém pela orelha aí Fedardo? Não Por enquanto não Agora tem um pessoal É que a movimentação está grande por aqui e tem um pessoal agora subindo no radar trepando o radar como você gosta de dizer Estão trepando no radar Estão trepando aqui no radar para poder verificar o aparelho também Mas para conhecer que não vai dar para ver muita coisa mas para conhecer como é que é o radar Mas eu estou aqui com o Sr. Luiz e ele foi presenteado com oito multinhas aqui Viu Ivan? Campeão o Sr. Luiz Ele perde para um outro que tomou mais de 15 Mas ele está na cola do Polyposition já que nós estamos falando de corrida teste com carro Enfim O Sr. Luiz está aqui ele mesmo vai contar a história para a gente Sr. Luiz São oito multas em um mês Bom dia Bom dia João Bom dia pessoal da Educadora Sim São oito multas Não chegou a ser um mês São em dois meses Dezembro e janeiro Só que há má fé Infelizmente nós chegamos a uma posição de ter que fazer acionar um órgão público por má fé com a população Porque não existe condições de passar com velocidade superior a essa Tem pessoas que tem multa a 174 por hora a 80 por hora É impossível Tem uma senhora do pet shop que tomou multa a 71 por hora É impossível uma senhora de idade com a caminhonetinha do pet shop tomar multa a essa velocidade Então há má fé O segundo ponto de má fé da situação é que as fotos as multas elas vêm com fotos todas no sentido bairro centro e ela vem registrada na multa que as multas são sentido contrário centro bairro Então está clara a má fé disso aí Gente com carro na garagem com filmagem com data e hora recebendo multa naquele horário Eu já mais de 30 dias eu não passo Eu estou dando volta Mas tem recebido multas mesmo assim? Recebi uma no dia 25 de janeiro Mesmo sem passar por aqui? Mesmo sem passar Eu mexo com obra eu trabalho muito com escalímetro Eu peguei as minhas multas e com escalímetro eu fui medir a distância da roda na faixa central da pista É a mesma medida em três multas Em três multas Medida de sombra medir a sombra posição de sombra Gente, tudo bem Como é que eu consigo ser milimetricamente preciso para passar naquele lugar três vezes exatamente com a mesma velocidade? É impossível isso É humanamente impossível São três multas com a mesma velocidade? Com a mesma foto e mesma velocidade É o caso do rapaz que agora apresentou uma multa lá de um dia ele tomou para 7,53 no dia seguinte 7,53 de novo quer dizer é precisão demais isso Então existe a má fé e eles vêm aqui alegar que não eles arrumaram ontem ou mesmo passaram o dia inteiro arrumando o radar hoje é óbvio que eles vão passar aqui e vai dar para constar tudo certinho tudo redondinho só que está errado isso sem que admitir a má fé deles mesmo que não seja má fé deles o radar quebrou agora emitir multas com a mesma foto cópias aí eu acho que já sabe a coisa já desanda Então para o senhor o que aconteceu aqui hoje não vale de nada de nada de nada o radar está arrumado pode passar tranquilo aí na velocidade que não vai ser multado certeza absoluta absoluta porque isso aí é um software você foi testemunha João do comando da mesinha ali ele tinha todo o controle do radar e sem qualquer cabo ligado você pode ver que não teve um cabo ligado bom e o senhor entrou com recurso o senhor está com a carta caçada vamos dizer assim porque são oito multas nessa brincadeira tem uma 60 por hora eu não sei quantos pontos dá mas só vamos pôr a 4 pontos cada uma já estou estourado eu já sou infrator de trânsito infelizmente a gente tem que vir aqui denunciar um órgão público aquele que deveria zelar pela gente está nos lesando agora precisa ser feito o fundamental é ser feito uma perícia em todas as fotos vocês não apagaram pegar as fotos de nós periciar elas outra coisa levantar essa empresa porque já houve uma suspeita de endereço falso o endereço que consta essa empresa na Ponta Grossa no Paraná parece ser um motel então precisa verificar isso com mais cuidado para não não dar problema no futuro então são essas coisinhas que acaba atrapalhando a vida da gente você vê a gente depende de carro para trabalhar corre o dia inteiro eu tenho mundo aqui às 16h50 eu nunca passei esse horário aqui eu saio para trabalhar eu saio do serviço 5, 5 e pouco eu pego uma mulher de 5,5 eu passo aqui 10 para 6 15 para 6 tomando multa 16,35 o senhor acredita que pode ter multa com a mesma foto? eu tenho no meu caso das 8 multa tem 3 que é a mesma foto medida milimetricamente com escalímetro é a mesma foto em 3 ocasiões então quer dizer isso aí está caracterizado uma fé e lamentável a gente tem que eu repito isso acionar um órgão público dizer que esse órgão público está nos lesando a moça fez só mais um detalhe a moça fez uma pergunta para o rapaz se é natural essa quantidade esse volume de multa ele mesmo o pessoal da data da empresa relatou que não é normal então quer dizer se eles aceitam que não é normal por que o secretário manda a gente pagar multa e ficar quieto a palavra dele lá mandou a gente pagar multa e ficar quieto nós estamos errados então é terrível isso espero que vocês dêem essa força para a gente a imprensa em geral dê essa força para a gente porque se não vira bagunça a gente já passou por uma administração difícil agora entrou uma administração nova a gente tinha uma esperança um pouquinho melhor de coisas melhores acontecer e acontece isso quer dizer como é que a gente pode confiar mais numa autoridade num político num órgão público do município a gente não pode mais confiar infelizmente é isso muito obrigado obrigado ao senhor pela entrevista pela disposição em falar com a gente tá aí Ivan é o que acontece né cada um tem uma história cada cidadão aqui cada morador do bairro ou não né aqueles que tomaram multa por aqui tem uma história para contar um fato aí que levanta realmente uma suspeita sobre as condições do radar aqui principalmente no mês de dezembro né Ivan até porque agora como todos já falaram inclusive nós várias vezes já foram feitas aqui várias verificações várias averiguações depois que começaram as denúncias e também que nós passamos a cobrir aqui o caso do radar da Luiz Pântano e só mais um detalhe viu Ivan eu conversei com um dos representantes da empresa aqui fora do ar e perguntei Ivan a respeito daquela dúvida que você levantou também há um bom tempo sobre as fotos originais onde que ficam arquivadas essas fotos originais essas fotos originais elas são disponíveis para a pessoa que tomou multa perguntei também a respeito da tarja né que é colocada ali no rosto né quando capta a imagem do rosto da pessoa que está dirigindo e ele me disse o seguinte viu Ivan a tarja é um procedimento de praxe né até para poder preservar ali a imagem de quem levou a multa mas que a imagem original fica num banco de dados que é passado para a prefeitura da cidade no caso aqui nós estamos falando de Limeira e lá aí a empresa já não tem mais como dizer se a prefeitura pode ou não disponibilizar essa imagem para o para o infrator no caso né para quem tomou a multa mas fica disponível sim a imagem original para que a prefeitura possa aí utilizar da forma que achar necessária ou do jeito que ela quiser né Ivan mostrando ou não para as pessoas que tomaram multa pelo que nós conversamos com uma outra ouvinte de uma outra região né que levou multa de uma outra região e entrou com o recurso foi negado a ela acesso a imagem original da foto que fica em poder da prefeitura depois que passa aí pelo banco de dados viu Ivan tá certo e cada vez que a gente ouve uma nova pessoa que foi multada aí a gente fica sabendo de mais coisas estranhas né no mínimo no mínimo estranhas por exemplo o que esse cidadão falou né de que tem três fotos lá com exatamente no mesmo lugar por onde passou a mesma medida ele usou um escalímetro para tirar a medida ali da da distância do carro para a sarjeta e as três fotos com a mesma distância o outro com a foto a multa do radar com o mesmo a velocidade mesmo horário e mesma velocidade quer dizer são muitas coincidências e eu confesso não acredito em coincidência gente quando começa a dar muita coincidência eu sou um cara que não acredito em coincidência 11 horas e 8 minutos 21 13 50 20 alô bom dia alô oi bom dia quem fala você fala com a Lourdes ô Lourdes como vai você Lourdes eu tô bem e você eu também tô bem graças a Deus ô Lourdes você é Lourdes Alves Silva não é isso isso exatamente você está procurando uma sobrinha sua isso a história é essa a sua sobrinha desapareceu faz o que 21 anos 21 anos a sua irmã não desculpe ela é filha do meu irmão é a sua cunhada a sua cunhada mora em Assis a mãe dessa sua sobrinha não é isso exatamente mora em Assis e vocês ficaram sabendo a família ficou sabendo que esta sobrinha sua poderia estar aqui em Limeira e você tá procurando essa sua sobrinha aqui em Limeira não é isso isso como é que vocês descobriram que ela tá por aqui não, foi assim aí eu falei pra minha cunhada que é a mãe dela que fosse ao cartório eleitoral pra ver se ela estava votando sim ela votou na última eleição entendeu e aí ela foi no cartório lá de Assis e falaram pra ela que ela votou tá tudo certo ela não tem sabedoria ainda então quer dizer aí acendeu a luz ensinando a gente novamente de procurar porque até então a gente tinha mais ou menos que ela estava em Limeira mas Limeira ela já está em Limeira é vago né tem que saber se ela estava qual foi a eleição que ela votou aqui que estava que vocês conseguiram descobrir ela votou nessa última que foi pra prefeito nessa última que foi pra prefeito foi foi essa última pra prefeito que foi agora em 2016 é um ano atrás é 2016 como é que é o nome dela como é que é o nome dela Lourdes é Luciana Custódio da Silva Luciana Custódio da Silva da Silva e a família é lá de Assis é? é todo todo de Assis eu saio que moro aqui em São Paulo ela veio de lá isso ela veio de Assis não se sabe se diretamente pra cá mas não faz muitos anos né a família é de Assis e ela estaria aqui em Limeira Luciana Custódio da Silva porque votou na última eleição municipal aqui em Limeira quer dizer tá com domicílio eleitoral aqui em Limeira né isso muito bem Luciana Custódio da Silva e como é que é como é que você imagina faz muito tempo faz 21 anos né mas como é que você imagina que seria a sua sobrinha Luciana hoje as características dela ou Lourdes olha difícil hein muito difícil essa pergunta porque a lembrança que eu tenho dela é de criança né é de criança mas a mãe a mãe e o pai assim você fazendo uma ideia entre a mãe e o pai a Luciana seria como olha pra falar a verdade ela é morena a pele não é alta a pele é pele morena a cor a cor dela é branca a cor da pele é branca ela é morena ela não chega a ser clara parecia a claridade da pele ela é moreninha não é negra mas é morena ela é bem morena chega a ser assim quase uma mulata seria ou não quase quase uma mulata bem morena tem o cabelo encaracolado bem morena cabelo encaracolado pelo menos ela tinha né isso hoje pode estar diferente né é o cabelo é escuro também isso castanho escuro castanho escuro castanho normal castanho normal né castanho é cor dos olhos você tem castanho castanhos olhos castanhos e ela teria que idade hoje hoje ela está com 39 anos 30 ela vai fazer 40 ela vai fazer 40 dia 16 de outubro é hoje ela tem 39 de 39 para 40 anos isso essas são as únicas informações que você tem dela olha eu não falei de você ela eu tenho lembrança dela criança que quando o pai dela faleceu eu trouxe antes do pai dela faleceu eu trouxe ela aqui de São Paulo pra ficar comigo pra acabar de criar junto com meus filhos só que nesse intermédio ela estava aqui comigo só que em São Paulo só que nesse intermédio meu irmão sofreu um acidente morreu aí eu tive que levar ela entendeu pro velório do pai aí ela não quis voltar mais comigo então eu tive essa lembrança dela ela tinha uns 12 anos mais ou menos isso 12 e 13 anos mais ou menos sim nessa época depois quando eu viajei pra Cis eu fui lá visitá-la que ela estava de neném novo ela deixou uma filha deixou uma filha bebê entendeu aí eu fui lá ela estava de bebê estava com uma bebezinha que hoje chama Ingrid né e essa lembrança que eu tenho dela então é vago falar porque são muitos anos né muda bastante a pessoa tá muda bastante bom Luciana custódio da Silva cujos parentes estão todos em Assis estado de São Paulo só tenho eu aqui em São Paulo em Assis quem que está lá a mãe a mãe a minha mãe que é a avó as minhas irmãs os parentes do lado da mãe dela está tudo lá sim quer dizer tanto da parte do pai quanto da parte da mãe os parentes estão todos lá isso só está eu fora de lá tá e Luciana custódio da Silva estaria aqui em Limeira então e o telefone para contato é esse seu isso isso que é código de área 11 não é isso isso o código de área da capital paulista 11 e o telefone é o 9721 9721 desculpe 9721 479 479 479 472 479 479 é o telefone da Lourdes que é tia desta Luciana custódio da Silva moça de 39 anos ainda né Luciana custódio da Silva estaria aqui por Limeira a família descobriu que ela está em Limeira porque ela votou aqui em Limeira na última eleição municipal foi através do cartório eleitoral que a gente foi sabendo que ele estava aí se tem domicílio eleitoral aqui certamente ainda está residindo aqui na cidade né com certeza né a gente não sabe se ela casou se ela tem mais filhos entendeu a gente não sabe só quando encontrar ela mesmo faz tempo que vocês estão procurando ela não Lourdes faz a gente já andou procurou 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 deu tiro no escuro não conseguimos aí eu tive a ideia falei pra minha irmã falei pra minha irmã fala pra ela ela sempre pede pra gente me ajuda procurar minha filha me ajuda procurar minha filha procurei na rede social apareceu um monte de uma filha na custódia menos ela não deu aí eu falei pra minha irmã fala pra ela e no cartório eleitoral pergunta pra ela se a mãe dela se ela vota se ela tirou o título aí e fala pra mim no cartório eleitoral porque qual foi a última vez que ela votou e ela foi semana passada no cartório aí informaram ela que assim que tá tudo certo que ela só não fez a biometria ainda mas não quiseram entregar o bairro o lugar nada pra minha pra minha cunhada eles não vão dar essa informação então aí eu falei bom eu vou eu vou vou ficar afunchado por aqui ver o que eu posso fazer aí eu entrei numa da prefeitura de Limeira e no comentário eu comentei aí o Bruno Bruno o Bruno Bortolã isso aí o Bruno viu e me ligou pediu mensagem pra mim pra entrar na internet aí eu conversei com ele através dele que eu tô conversando às vezes então né tá é vamos ver se a gente consegue alguma informação Luciana Custódio da Silva 39 anos de pele morena cabelos castanhos olhos castanhos cuja família é de Assis e que está aqui já há um bocado de tempo né desaparecida 21 anos a mãe na procura 21 anos vamos ver se aparece alguma coisa Lourdes então qual é o teu nome Ivan Oi Ivan Oi filha se você faz favor mande pra mim aí qualquer coisa você vai me ligando não estamos com o seu telefone aqui se a gente tiver alguma informação a gente entra em contato com você tá bom então você vai me ligando claro não fica tranquila fica tranquila porque se a gente souber alguma coisa se chegar alguma coisa pra gente aqui a gente entra em contato com você tá bom Agora deixa eu te perguntar você acha que é possível encontrar uma pessoa assim? Olha houve casos já né não seria raro já houve casos de pessoas que encontraram parentes por aqui é parentes de outros estados inclusive que encontraram foram encontrados aqui sim já houve casos assim pela rádio? sim 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 então a rádio é bem ouvida aí né é pela rádio aí vira aquela coisa de boca um vai falando pro outro e assim vai é foi o que eu falei pra minha filha um vai falar com o outro um vai ouvir alguém conhece e vai falar né isso bom eu tenho essa expectativa né vamos ver o que acontece Lourdes qualquer coisa a gente entra em contato viu não me deixa sem notícia tá bom que é teu nome isso tá eu vou marcar esse nome aqui não deixa sem notícia não senão eu vou ficar favorada aqui não pode deixar havendo alguma novidade outro pra você havendo alguma novidade a gente avisa sim então é isso gente uma moça que está desaparecida há 21 anos que há 21 anos a mãe não vê era de Assis aqui no interior do estado de São Paulo veio pra cá sabe-se como se estabeleceu aqui Luciana Custódio da Silva teria 39 anos morena cabelos castanhos olhos castanhos e a tia que é a Lourdes com quem nós falamos mora em São Paulo Lourdes Alves da Silva Lourdes Alves Silva ela reside em São Paulo telefone código diário 11 972 11 4079 972 11 4079 se alguém souber de alguma coisa dá uma ligadinha pra gente aqui a gente entra em contato com a Lourdes avisa tá bom 11 e 18 olha se você ainda não conhece você precisa conhecer precisa mesmo viu conhecer a Vini Calçados sabe por quê porque a Vini Calçados é uma loja completa que calça toda a família e a Vini Calçados calça toda a família com produtos de qualidade é na Vini Calçados a Vini Calçados trabalha com as melhores marcas do mercado só coisa boa tem tudo de bom na Vini Calçados e o melhor a Vini Calçados tem as melhores marcas do mercado tem produtos de qualidade com preço justo de verdade e você precisa passar regularmente lá pela Vini Calçados regularmente dê uma passadinha pela Vini Calçados sabe por quê porque na Vini Calçados tem sempre uma promoção vira e mexe o povo tá fazendo uma promoção lá com descontos os mais diversos produtos você não passando regularmente lá você vai perder hein olha Vini Calçados repito loja completa que calça toda a família com produtos de qualidade que trabalha com as melhores marcas do mercado e que tem preço justo de verdade a Vini Calçados fica na Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 837 não me diga que você não sabe que endereço é esse não me diga que você não sabe que você passa todo dia aí na rotatória do Graminha é você passa todo dia aí na rotatória do Graminha dê uma visitada lá na Vini Calçados regularmente viu porque tem sempre promoção lá tem sempre preço baixo pra você na Vini Calçados Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 837 bem aí na rotatória do Graminha aqui o povo fala mesmo a voz do povo educadora Ivan Schutzer 11h20 o nosso telefone é 2113 5020 alô bom dia bom dia quem fala é a Márcia Márcia como vai você Márcia tudo bem você eu tô tudo de bom também graças a Deus graças a Deus né opa o que você me conta então Ivan é que eu tenho três caixas do remédio cipofibrato 100mg e uma caixa do remédio ridental 100mg queria que você não se ache né se alguém toma esse medicamento eu quero fazer doação porque meu pai tomava e agora ele faleceu eu vou doar esse remédio repete pra mim o nominho do remédio direitinho é cipofibrato se com c de cebola é c-i-t-r-o-f-i-b-r-a isso t-o-n-a-t-o citrofibrato isso 100mg é e o outro é o hidental h-i-d-a-n-t-a-l 100mg hidental é hidental hidental 100mg muito bem e como é que faz pra falar com a Márcia ah eu vou passar o telefone daí a pessoa entra em contato comigo e vem na minha casa pegar tá bom fala é 982 45 79 07 tá ô Márcia são remédios muito caros esses remédios custam caro ah eu compro lá na farmácia ultra farma é na promoção as três caixas do cipofibrato sai 98 reais sei as três caixas na promoção e uma caixa só parece que é 57 aí eu pego três sai promoção muito bem então tá é três caixas de cipofibrato e uma caixa de dental você vai entregar pra pessoa que tem a receita como é que é isso pra qualquer pessoa que procura ah eu quero que que tenha receita né pra mim pra comprovar que realmente né porque é melhor né que traga a receita pra mim conferir tá certo muito bem então tá bom é 982 45 7907 isso um grande abraço um grande abraço Márcia outro obrigada obrigado você viu então tá aí a Márcia tem três caixas de cipofibrato e uma caixa de dental ela entrega assim doa doa né pra quem por ventura precise mas é necessário que apresente a a receita né fica melhor né olha você ainda usa telefone pra chamar moto táxi usa telefone você vai lá no telefone liga pro moto táxi então você tá vivendo na idade da pedra lascada pra chamar moto táxi use o aplicativo MubiTaxi viu porque MubiTaxi é muito mais rápido MubiTaxi é muito mais eficiente MubiTaxi é muito mais seguro acesse a play store do seu celular a lojinha aí do seu celular e baixe MubiTaxi o seu aplicativo para moto táxi se precisou de moto táxi é só chamar pelo aplicativo é www.mubiTaxi.com.br baixe você também MubiTaxi no seu celular viu www.mubiTaxi.com.br é M de moto U de unha B de bola táxi viu sabe por quê sabe por quê porque MubiTaxi é muito mais rápido MubiTaxi é muito mais eficiente e MubiTaxi é muito mais seguro é segurança para você que precisa de um moto táxi viu 21135020 alô bom dia bom dia bom dia quem fala José Aparecido José Aparecido você tá bom Zé? que bom eu queria fazer uma reclamação um negócio da saúde aí você ligou no lugar certo rapaz é aqui mesmo não eu tô com uma endoscopia pra fazer desde março do ano passado rapaz você você apresentou é o exame né que você tá é o exame fazer da endoscopia você você apresentou o pedido lá em março em março meu Deus tá aqui tá marcado no meu protocolo aqui ó 29 do 3 2017 29 do 3 vai vai fazer um aninho rapaz é então tá duro hein nossa vai fazer um aninho onde que você apresentou isso Zé? na prefeitura você levou lá na secretaria da saúde é você tinha passado pelo médico onde? no postinho? lá no postinho do aeroporto no postinho do aeroporto o cara te examinou pediu uma endoscopia é como é que é teu nome todo? José Aparecido José Aparecido do Santos José Aparecido do Santos ô ô ô José oi deixa um telefone pra entrar em contato com você é 991 29 14 03 você falou que tem o número do protocolo aí? tenho qual que é? é 8 8 32 304 8 32 304 eu vou passar lá pra dona prefeitura perguntar pra dona prefeitura pra secretaria da saúde porque que o teu pedido de endoscopia vai fazer aniversário mês que vem é então eu fui lá semana passada falou que tá lá tá pra chamar mas não chama? ah tá pra chamar faz um ano né? um ano já não é fácil não se a gente briga lá é pra você ser preso pô tem como né? no Brasil hoje é assim amigo cidadão cidadão eleitor contribuinte no Brasil não tá valendo nada então domingo eu fui levar minha esposa lá na Santa Casa também tem uma senhora brigando lá rapaz vou falar pra minha esposa um negócio de rindo eu levei ela lá mas nossa tava uma brigada domingo lá viu nada aquela chuvona que deu lá é o duro é que nem vou falar nada pra você não tem jeito rapaz eu vamos fazer o seguinte eu vou eu vou perguntar pra dona prefeitura vou passar seu telefone provavelmente eles vão entrar em contato com você viu Zé eu tô precisando fazer essa audoscopia claro claro pode deixar tá bom obrigado senhor um abraço meu amigo onze horas e vinte e sete minutos onze e vinte e sete tá vendo como é que tá o negócio é desse jeitinho aí vira e mexe esses dias aí eu recebi duas pessoas aí que mandaram coisas assim também de um ano mandei pra lá olha a prefeitura diz que tá normal viu gente que tá na fila tá aguardando tá esperando é barbaridade onze e vinte e oito oi Fedato terminou por aqui viu terminou encrenca aí terminou o pessoal já liberou inclusive aqui a rua Luiz Panta no trecho que estava interditado né o pessoal já está conseguindo transitar aqui normalmente durou cerca de uma hora né a averiguação os testes aqui na rua Luiz Panta no que virou uma pista de testes na manhã de hoje na manhã dessa terça-feira olha Ivan o pessoal não saiu muito feliz não viu Ivan na verdade não saiu nada feliz eu também não saiu os moradores o pessoal que tomou a multa por aqui não saiu nada feliz e eles vão continuar tentando aí algumas ações né intervenções inclusive está marcado para a próxima quinta-feira às 14h30 na Câmara Municipal uma reunião com a Comissão de Obras da Câmara que tem aí como membros a vereadora Lubogo os vereadores né Lubogo Helder do Táxi também Vaguinho esses três vereadores estão estavam por aqui e estão encabeçados de atender esses moradores e as pessoas que tomaram multa aqui na rua Luiz Panta então 14h30 da quinta-feira na Câmara Municipal eles vão receber o povo viva o primeiro questionamento do pessoal por aqui mas por que que nós temos que ir lá e vocês não podem vir aqui atender a gente aqui no nosso bairro que ficaria muito mais fácil para a gente se deslocar enfim mais uma resposta aí sem mais uma pergunta sem uma resposta concreta viva mas fato é que está marcada aí para a próxima quinta-feira às 14h30 na Câmara Municipal mais uma reunião com os os moradores e o pessoal que tomou multa aqui na Luiz Panta inclusive viva há uma informação de que as multas né que estão vencendo elas poderão ter aí o prazo prorrogado mais um por mais um tempo aí pela Prefeitura até que se defina a situação do radar aqui da Luiz Panta mas um resumo viu Ivan pelo que foi feito aqui hoje conversei com o pessoal da empresa aqui fora do ar novamente eles disseram que está tudo em ordem com o radar né na manhã de hoje está tudo ok o radar está ferido e também com está ferido com com tudo funcionando normalmente aqui na Luiz Panta viu Ivan tudo bem deve estar porque fizeram o teste funcionou tudo direitinho deve estar tudo funcionando normalmente né Fedardo sim foi o que passaram para a gente aqui só que em dezembro em janeiro ninguém sabe como é que estava funcionando pois é bom fato é que eu não vou arriscar eu vou pegar um caminho alternativo aqui para ir embora o que você acha é bom você sair fora desse radar aí meu é não eu vou passar por se a motinha do amigo lá que não passa de 50 tomou multa a 64 você já imaginou você acha que pode Ivan 50 por hora coitado ele não consegue nem andar direito com a moto né e aí vem uma multa a 60 e alguma coisa para ele a motinha do amigo lá é quase paralítica né não é não funciona nem com reza brava é quase paralítica a motinha daqui a pouco o time vai pôr uma amuleta nela mas nem mobilete funciona tão que isso com velocidade tão baixa assim né Ivan e ele conseguiu tomar uma multa lá 62, 64 mais ou menos muito bem Fedator valeu Ivan até amanhã obrigado valeu e o Fedator que acompanhou toda essa encrenca lá meu Deus do céu essa cidade tem cada uma rapaz essa cidade de Limeira é pródiga rapaz trabalhar trabalhar numa emissora de rádio como a educadora como a gente trabalha aqui como eu trabalho aqui com esse pessoal todo nas ruas com essa reportagem da educadora indo pra lá e pra cá cobrindo as coisas que estão acontecendo nessa cidade isso aqui é uma tranquilidade rapaz aqui tem pauta todo dia nessa cidade aqui não a gente vai ficar que nem louco aqui meu Deus do céu qual que é a pauta do dia de hoje o que nós vamos atrás o que nós vamos falar não é tudo mas você não precisa é só chegar aqui sentar aqui pronto alguma coisa que está acontecendo nessa cidade tem sempre uma encrenca ou cidade pra ter pauta pro jornalismo eu nunca vi coisa igual 11 horas e 32 minutos agora olha deixa eu dar uma dica importante pra senhora dona de casa dona de casa ô dona de casa deixa eu dar uma dica importante pra senhora aqui dona de casa a senhora a senhora que tem que lidar no dia a dia com aquele cotidiano de limpeza da sua casa deixar sua casa limpinha perfumadinha cheirosinha gostosa pra acolher a sua família receber a sua família mas principalmente sua casa higienizada livre de bactérias aquelas coisas todas que podem fazer mal à saúde e pra você pra você que compra um material de limpeza aí para a sua empresa que também tem que tem essa preocupação com a higiene não deixar o ambiente de trabalho cheio de bactéria cheio de porcaria não é mesmo? olha Pérola Materiais de Limpeza e Descartáveis atua no mercado há mais de 10 anos com compromisso e confiança da qualidade dos seus produtos Pérola Materiais para Limpeza e Descartáveis oferece um atendimento técnico especializado com agendamento sem custo para as empresas viu? e você fica despreocupado se precisar resolver algum problema de limpeza na sua empresa a entrega é rápida com a data combinada no ato do pedido o pagamento é facilitado para as empresas e o empresário pagamento lá na Pérola Materiais para Limpeza é facilitado Pérola Materiais de Limpeza e Descartáveis fica ali na rua Melvin Jones 571 na Vila Pisa pertinho do Detran sabe Detran Siretran ali Siretran ali pertinho da Siretran é lá que fica a Pérola Materiais de Limpeza e Descartáveis Rua Melvin Jones 571 mas você pode anotar esse telefone aí para você ligar quando precisar viu? qualquer produto de limpeza para a sua empresa qualquer produto descartável para a sua empresa para você também dona de casa anote aí 30 33 19 10 30 33 19 10 é Pérola Materiais de Limpeza e Descartáveis A Voz do Povo o programa de rádio mais antigo de Limeira ô rapaz do céu rapaz do céu eu quero eu quero parabenizar aqui eu tenho pessoas para cumprimentar aqui pelo aniversário deixa eu ver quem é que está fazendo aniversário hoje aqui meu Deus do céu é e agora preciso achar os aniversariantes aqui rapaz uma das uma das aniversariantes de hoje é é a Bernadette Grupo a Bernadette Grupo está fazendo aniversário hoje nós já cumprimentamos a Bernadette Grupo hoje pela manhã mas a gente vai cumprimentar novamente abraçar a Bernadette Grupo que está fazendo aniversário hoje recebeu o abraço carinho da da irmã né e de toda a família dos amigos também está recebendo as nossas homenagens viu também a todos a Bernadette Grupo está recebendo o abraço e o carinho de todos os amigos da família e vai receber aqui as nossas homenagens para Bernadette parabéns muitas felicidades muitos anos de vida chegou a hora de apagar a velhinha vamos cantar aquela musiquinha parabéns parabéns pelo seu aniversário que Deus lhe dê muitas venturas e paz e que os anjos digam amém parabéns para você parabéns 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 para Bernadette Grupo 1136 deixa eu mandar para o ar uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp da educadora vamos mandar para o ar Ivan bom dia é a Edna de São Cristóvão preciso de um favor das nossas amigas aqui em frente de casa tem uma família com quatro crianças no Castelo Branco e não tem camiseta para ir na escola e eles estudam no Castelo já falei queria que você anunciasse quem tem para doar do número 16 ao 40 eles são todos quase o mesmo tamanho e a escola não pode aceitar sem a camisa já faltaram hoje eu comprei uma mas é quatro criança se você puder anunciar eu agradeço obrigado tchau tchau Edna e como é que faz Edna o telefone fala com você melhor falar com você né deixa eu passar o telefone da Edna esse telefone que ela mandou aqui o WhatsApp para a gente vou passar esse aqui viu Edna telefone da Edna é o 997 5458 56 997 5458 566 se alguém puder ajudar aí com camisetas para crianças viu do número 16 ao 40 se alguém puder ajudar puder fazer essa doação aí são quatro crianças não adianta doar a Edna deu uma uma camiseta mas são quatro crianças né e uma camiseta só para uma criança não adianta nada tem todos os dias da semana né se alguém puder ajudar aí com algumas camisetas para crianças puxa vida vai vai ficar legal né João Gabriel rapaz olha só você sabe quem que tá fazendo aniversário hoje quem chegou por aqui e tá fazendo aniversário hoje o João Gabriel o João Gabriel tá fazendo tá completando hoje tá fazendo aniversário hoje o João Gabriel hoje tá completando três aninhos olha que bonito o João pro João Gabriel que vai receber o abraço carinho de toda a família dos amiguinhos também parabéns pro João Gabriel aniversariante do dia Chegou a hora de apagar a velhinha vamos cantar aquela musiquinha parabéns parabéns pelo seu aniversário que Deus me dê muitas aventuras e paz e que os anjos digam amém parabéns 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 pro João Gabriel que tá fazendo aniversário do dia de hoje recebendo um abraço carinho de toda a família olha aqui ó a Mubi Taxi vai doar 40 reais pra esta pra esta mamãe aí comprar camisetas pros filhos olha que bacana obrigado aí o pessoal da Mubi Taxi que vai doar 40 reais pra mulher que vai comprar vou passar o telefone da Edna aqui pro pessoal do Mubi Taxi viu o pessoal entrar em contato com ela lá falar com a Edna e aí quem sabe né a Edna já já agiliza isso 997 5458 56 997 5458 56 o telefone da Edna o pessoal da da Mubi Taxi vai doar 40 reais já tá ajudando viu gente já tá ajudando quem puder ajudar com mais 1140 sabe ah tem mais um telefone na linha 21 13 50 20 alô bom dia bom dia bom dia quem fala Alice Alice como vai você Alice eu tô bem mãe você eu tô bem também graças a Deus Alice o que que você conta oi oi eu queria pedir uma caridade pra nossas amigas hum eu tô precisando muito de uma cadeira de roda é ou doada ou emprestada eu devo eu tenho um filho meu hum que tá de cama ele não anda sabe ele fez uma cirurgia hum cirurgia inframou tá um buraco tá com diabetes tá com ah tá com anemia tá com tanta coisa ele não come não se alimenta sim eu preciso de uma cadeira de roda pra como ver se não tem jeito tá você precisa de uma cadeira de roda por um tempo emprestada né Alice emprestada se alguém puder doar pra mim que a vez usou com alguém que já foi morar com Deus né e não usa mais sim o que puder doar também mas não tem o que emprestada pelo tempo tá o Alice qual é o telefone seu telefone 3445 12 12 10 3445 12 10 é isso tá bom filha vamos ver se aparece tá obrigado de nada um bom dia pra você olha aí a Alice tá precisando de uma cadeira de rodas é um empréstimo lá temporário pra ela né até o filho dela se restabelecer 3445 12 10 3445 12 10 se alguém tiver uma cadeira de rodas pra emprestar pra ela ou se alguém souber quem é que tem uma cadeira de rodas pra emprestar pra ela viu aqui olha aqui já tá aparecendo solução olha que bacana olha aqui o família Rivaben tem aqui lá do dispensário Santa Isabel o tá me dizendo aqui o José Carlos e a Verani estão me dizendo aqui que lá no dispensário Santa Isabel tem pra emprestar eu vou passar pro José Carlos o telefone da dona da dona da dona da dona Alice né vou passar o telefone dela quem sabe o José Carlos já ajuda a ela já né já dá uma resolvida nesse negócio agora tô passando o telefone aqui obrigado José Carlos José Carlos Arrivabem a Verani Arrivabem do dispensário Santa Isabel muito obrigado tem uma mensagem de áudio aqui pra mandar pro ar posso mandar pro ar posso mandar pro ar Ivan bom dia Ivan é a Carmen olha eu eu tô sabendo que na paróquia Santa Luzia ele faz esses empréstimos lá na maçonaria parece que lá nos aposentados no Morro Azul se ela não achar alguém assim pra emprestar nesses lugares eles emprestam por um tempo tá bom sim tchau tem um bom dia Ivan parabéns pelo programa obrigado a Rita a Rita também tá dizendo que lá na casa de apoio aos Romeiros também a dona Alice se pode conseguir a cadeira de rodas o Zé Carlos aqui falou do dispensário já passei o telefone aqui pra pro Zé Carlos e pra Verani lá do dispensário Santa Isabel quem sabe eles conseguem entrar em contato com a dona Alice quem sabe conseguir resolver se não se não tem também como tá dizendo aqui a Rita Sintra casa de apoio aos Romeiros e como a Carmen falou que este outro local é verdade lá a Associação dos Aposentados também a Inês Macan tá dizendo aqui que tem também uma uma vassoura ungida por aí viu é cada um hein Inês pelo amor de Deus 11h44 sabe por quê sabe por quê Agnaldo Eletrônica ah vou contar pra você se você não sabe escute aí acontece o seguinte Agnaldo Eletrônica conserta TVs aparelhos de som máquinas de café monitores e cíveres enfim eletrodomésticos aparelhos eletrônicos a Agnaldo Eletrônica conserta né aí você vai falar assim grande coisa Ivan isso aí qualquer um conserta ah é qualquer um conserta então escuta só acontece meu amigo que Agnaldo Eletrônica lá na Agnaldo Eletrônica o seu eletrodoméstico o seu aparelho eletrônico sabe quem é que vai pôr a mão lá só técnicos treinados nas fábricas só eles é que vão avaliar o seu eletrodoméstico o seu equipamento eletrônico e na Agnaldo Eletrônica lá não tem esse negócio paralelo viu é xing-ling tem nada disso não lá o seu eletrodoméstico o seu aparelho eletrônico só vai receber peças originais peças direto da fábrica originais por isso Agnaldo Eletrônica amigo onde tem a entrega retirada grátis onde tem orçamento sem compromisso pode ligar lá pode passar por lá o pessoal vai fazer um um orçamento para você sem compromisso e tem mais tem mais uma coisinha tem mais um detalhe importante Agnaldo Eletrônica tem mais de 36 anos de experiência sabe o que é isso 36 anos de experiência amigo quem tem 36 anos de experiência é porque tem muita competência por isso Agnaldo Eletrônica viu na rua Tiradentes 1075 telefone 3441 4311 3441 4311 e tem o zap também o zap é o 97402 1413 esse é o zap da Agnaldo Eletrônica é o 97402 1413 para para você mandar um zap lá para o pessoal da Agnaldo Eletrônica Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira os radares meteorológicos detectaram chuvas de tendência fraca moderada algumas acompanhadas de descargas elétricas em vários pontos do estado de São Paulo ao longo do dia outras áreas de instabilidade deverão se formar deixando o céu com muitas nuvens e chuvas isoladas principalmente nos períodos da tarde e noite a possibilidade para pancadas de chuvas de forte intensidade as temperaturas seguem estáveis com a máxima de hoje atingindo 31 graus tanto no interior quanto no litoral as temperaturas seguem estáveis com a máxima de hoje atingindo 30 graus tanto no interior quanto no litoral umidade relativa do ar elevada com mínimas em torno de 50 por cento ventos fracos a moderados em Limeira a terça-feira começou com o céu variando de nublado a parcialmente nublado e com elevada possibilidade de pancadas de chuvas que eventualmente podem ser de forte intensidade temperaturas estáveis com máxima prevista de 27 graus umidade relativa do ar mínima em torno de 50 por cento ventos fracos a moderados com rajadas com informações do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru Tayla Ramos para o A Voz do Povo muito mais que rádio educadora